Jambé Jambé, praça em a terra Jambé, beija-me de cara Jambé, oi a minha gente Jambé, oi a minhas brodas Jambé, praça em a terra Jambé, beija-me de cara Saudade e frota Jambé, nunca poder viver longe dos outros Jambé, oi a tua tem na estrangeira Jambé, a terra da margem de ti Saudade e frota Jambé, oi a tua tem na estrangeira Jambé, a tua tem na estrangeira Jambé, a tua tem na estrangeira Jambé, a tua tem na estrangeira O que é a tua? A tua tem na estrangeira Nunca acabamos de ser, quem boê Jambê, oi a minha gente Jambê, oi a minhas brodas Jambê, braçanha terra Jambê, beijar muito cara Jambê, oi a minha gente Jambê, oi a minhas brodas Jambê, braçanha terra Jambê, beijar muito cara Moda líca te Moda líca te Carte, carte O de mim, carte Carte, carte Cá fete Nú iste erra Nú ispes Mais cu creceu Cá fete Nú iste erra Nú ispes Mais cu creceu Cá fete Nú iste erra Nos verdes, mas com o cresceu Cabo Verde, nossa terra Nos verdes, mas com o cresceu Cabo Verde